A Zangola do Gilso lá, acho que eu não vou conseguir gravar ela, eu me perdi até onde ela está aqui, eu fiz um zoom, deixa eu ver, acho que acertei agora, ó, a Zangola do Gilso aqui, ó, bonito, ó lá, tem macho, tem fêmea, tem tudo, e lá em casa só tem fêmea, a fêmea é com a, vem cá, vem aqui, a cachorra tem que ir espantado, eu estou querendo filmar, mas a cachorra tem que ir espantado, aí, ó, aí elas aí, tá vendo, beleza, olha que bonito que é, ó, tem muita angola, né, olha lá, tem mais, tem 80, por que que o cachorro pega, né, ah, é, tanque de peixe, Gilso, olha aqui, tanque, beleza, hein, Ah, é, é, é verdade, um tal de Natal, aí você não vai pegar os peixes lá em casa, o dia que você for lá levar a máquina, você já leva um tambor para pegar o peixe, É? Aham, aí nós seca o tanque lá, você pega todos que tiver lá, beleza? Olha, amigos, olha que coisa linda ali debaixo da árvore, com esse sol quente, ó, agora já é depois do almoço, olha como que as vacas ficam debaixo da sombrinha, ó, só tem uma arvinha para se esconder, olha que judiação, não é? Olha aí, ó, beleza? Fica assim com essa imagem bonita aí, ó. Bem aberto, eu abri aquele buraquinho lá, mas não é aquele buraquinho, dá para ver por aqui, ó, galinheiro bom, né, vamos lá.